Aqui, tudo o que acontece com você, as coisas estão nessa mesma dimensão que você. Então é muito mais fácil você topar com pessoas, com seres encarnados, que possam te causar algum mal, porque está na mesma dimensão, está vibrando na mesma frequência. Então tem muito mais facilidade de te alcançar, de te tocar, de provocar coisas em você, do que do outro lado, aonde você vai topar com seres que estão em outra dimensão, que muitas vezes não estão tão compatíveis com você, seja por eles estarem em uma frequência mais alta, por eles estarem em uma frequência mais baixa. Então para eles chegarem a te atingir, para te prender, para te sequestrar, vamos dizer, como aconteceria aqui do lado de lá, é muito, muito mais difícil, energeticamente falando, tá? Porque muitas vezes há uma incompatibilidade dimensional, coisa que aqui não acontece.